Estação TJ informa. No município de Coniza, distante de Cuiabá, cerca de mil e vinte e cinco quilômetros, o poder público está mobilizando toda a sociedade em uma campanha chamada Agosto Lilás. O objetivo da ação é o combate à violência doméstica contra a mulher. A campanha, que é coordenada pelo Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, da Prefeitura Municipal, também conta com a parceria da Secretaria de Trabalho, Emprego e Cidadania e Assistência Social e o Ministério Público, e conta ainda com o apoio dos servidores do Judiciário. O juiz e diretor do Fórum de Coniza, Wagner Dupin Dias, destaca as ações do Poder Judiciário que estão contribuindo com a campanha. O Poder Judiciário participa efetivamente desse movimento, dessa campanha. Temos, inclusive, agendado agora, dia vinte e oito, uma chamada roda virtual de conversas, onde participa o juiz, o promotor, policiais, psicólogos, assistentes sociais que trabalham, inclusive, na unidade prisional. Então, essa ideia é que a gente consiga, a partir dessa conversa virtual, dessa roda de conversas sobre o assunto, sobre essa temática violência doméstica, a gente consiga trocar experiências, fortalecer a rede de proteção. Como símbolo da campanha Agosto Lilás, os organizadores confeccionaram laços de compensado pintados na cor da campanha, para serem afixados em locais públicos da cidade. Com informações, Ana Maria Ferreira.